É o DJ Bruno Prado O Mágico dos B É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Pega no, pega no bonecão 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 Bonecão, bonecão Bonecão, bonecão 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 Elas ficou de quatro Elas ficou de quatro Sapo, perereque, rã Perereque, perereque, perereque Perereque, perereque Perereque, perereque Peiteleco no grelinho E dedada no botão Perereque, perereque Pererereque, pererereleco, miteléco no grelhinho e dedada no botão Pererereque, 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 pererereleco, miteléco no grelhinho e dedada no botão No botão, no botão, no botão E aí pro nucleador? Tira dela pra botar na outra, tira da outra pra botar nela Tira dela pra botar na outra, tira da outra pra botar nela Pega no, pega no bonecão Pega no, pega no bonecão Elas ficou de quatro, elas ficou de quatro Sapo, perereque, rã Perereque, 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 perereque Peiteleco no grelhinho e dedada no botão Peiteleco no grelhinho e dedada no botão E aí, por ducrão Tira dela pra botar na outra Tira da outra pra botar nela Botanela, 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 botanela Botanela, 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 botanela Tira na outra pão, tira na outra pão